Ah, 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 no, tá podre, galera, ele me enganou, galera. Também nem do dia é mentirosa, hein. Nossa, cara, o meu ia ficar mais forte, galera, no, nossa, brincadeira. Opa, salve, salve, galera, beleza, eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Arqueômega, e olha só, galera, hoje eu estou aqui com a presença, novamente, de um ladrão, que tá indo embora com o meu bicho, grande Andrew. E também estou com a presença do Alan, galera. O Alan está aí escondidinho, está aprontando. E aí, mano? Gente, é você mesmo? Nossa, cara. Meu Deus, mano. Esqueci. Eu estava lendo um negócio que eu quase me perdi. Nossa, nossa. Está lendo um negócio, ele está aprontando ainda. Estou armando a minha vingança. Misericórdia. Beleza, galera. Hoje, a gente vai criar o nosso bicho tanque da base, galera. E está aqui, galera, o Citadel. Esse daqui é um Magmasaru que ele é absorvente. Eu não sei ler isso, não. Não vou ler de novo do jeito errado. E é isso mesmo, galera. Ele tem a mesma habilidade, galera, que a Anciente Dodou Wyvern do Endrel. Olha só. Que bicho feio. Olha só esse aqui. Esse é muito bom, velho. É um raio muito maior, né? Aham. Olha isso. É maior. Dura muito mais, ó. E olha isso. Eu posso ativar e desativar quando eu quiser. Não tem coldom. Oi. Esse aí, será que me salvaria? Da morte de um vídeo aí? Salvaria. Nossa. Salvaria. Com certeza. Que o outro falhou, né? Nossa. Nossa. Quem não entendeu... Aham. Quem não entendeu... Vai entender logo, logo. É. Olha só, galera. Vamos, então, melhorar ele, galera. É, hoje... Você não pode melhorar ele, não, cara. Por que não? Sabe por quê? Por quê? Porque lagou. Nossa. Calma aí, cara. Tem que melhorar esse bicho aqui, ó. Cadê você? Olha você daqui, ó. Aham. Esse daqui, ó. Pode melhorar esse aqui, velho. Nossa, galera. Olha isso aqui, cara. Não. Olha isso aqui. Mano, ó, ó. Ó, tá vendo aqui, Alan? É assim que ele começa, velho. É um vício. Ele quer mostrar. Ele quer... É. Isso. Olha, o dele. O dele não é enferrujado. O meu é enferrujado. Olha isso, cara. Aqui, Magrante. Aqui, ó. O dele tá polido, cara. Pior que é. Eu tô tudo podre, velho. Ah, cara. Nossa, ali isso. Aqui, Magrante. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso aqui? Nossa, cara. Olha isso. Não, mas é meu esse aqui, cara. Agora é teu, velho. Hã? Sim, tá teu. Aqui, ó. Pode pegar pra você. Galera, ele tá querendo jogar o meu no lixo, galera. Nossa. Vai pegar pro referro, velho. Nossa. É, galera. Vamos pegar, né? Por que não melhorar isso dele? Por que não melhorar isso aqui, galera? A gente já domou. Então, não tem problema. Esse daqui tá um pouquinho mais forte. É porque... Um pouquinho? É, só um pouquinho, galera. É, literalmente. Por quê? Porque o André, o que é que ele fez? Ele domou isso aqui quando era nível 600. Vocês vão conhecer essa história repetida no canal de um certo vídeo, né? Vai repetir essa história repetida. Eu já ouvi essa história já. Olha só, galera. Como vocês podem ver, minha base tá bem esculhambadinha. Eu tô reformando ela. Olha só a bagaceira que eu tô fazendo aqui, mano. Misericórdia. Isso aqui vai dar muito trabalho, mas... Futuramente, a base vai ficar bem mais aconchegante. Com mais espaço. Vai dar pra gente guardar bem melhor nossos dinos aqui. É... Então, o objetivo do vídeo. Enfim, agora sim, com a criatura aqui em mãos. Ele... A gente vai tá evoluindo ele para ômega. E... Godlike nesse vídeo, galera. Em um único vídeo. Isso mesmo. Vamos pegar aqui e transformar. A gente tem aqui as Paragons, galera. Pra quem não sabe como eu consegui essas Paragons, galera. É... Em live, tá? Tem live aí. Consegui Paragon. O Endro arrumou umas. A gente enfrentou boss e tudo mais em live. Muita coisa acontece em live aí, galera. Não percam as lives do Endro. E também eu tô fazendo live aí também. No YouTube aí, à noite. Aí sim, hein? É isso aí. Então, vamos lá, galera. Olha, já tá aqui as Paragons de Tec e Magma Sala separadas. Então, vamos já fazer aqui pra deixar ele beta, alfa, prime, ultimate e ômega. Ah, eu vou pá. Ai, que susto, cara. Não, não, não. Eu só tô fazendo aqui. Beleza, galera. Já estamos aqui todos os Tokens prontos pra gente colocar lá nele. E transformar nosso monstro em um monstro de verdade. Vamos lá, galera. Vamos fazer o bicho sair da jaula aqui. Vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Olha só. Já tem gente upando aqui, galera. Detonando. É, tá ajudando já, hein? Ó, caraca. Vamos botar. Muita vida. Muita vida, galera. Vamos botar muito dano também, porque a gente vai... Galera, o objetivo dele é tancar. Porém, hoje a gente vai estar enfrentando o boss dele. Então, eu vou pôr uns pontos em dano. Por quê? Cara, ué. Como é que ele ativou? Já tá na fábrica. Mano, ele ativou sozinho a habilidade. É? Caraca. Olha, ele tá ativando aqui. Só assim. As matando aí, aproveita. Oxi, cara. Por que ele tá ativando só? Eu não tô entendendo, velho. Que habilidade? Aí, parou. Tá. Olha só esse aqui, cara. Olha que habilidade. Então, cara. Ah, entendi. Ah, tá. Só podia ser. Olha só. Cara, que bicho massa, velho. Olha isso aqui. Ô, Andrew. Oi. Faça o favor aí. Não. Não. Ó. Quer ser tirando também de bichinho. Ah, já tirei. Ó. Ele fazendo isso aqui? Nossa, esse eu dei não. Toma aí. Vai lá. Olha esse. Foi aí. Foi, foi. Tá dando dois anos pra tirar. Dois anos? É, né, né. Tá dando imagem já. Nossa. Beleza. Vamos lá upar. Beleza, galera. Agora a gente já... Ele já tá fulpado. Então, vamos lá. Vamos começar isso. Vamos ver o nível de forte que ele vai ficar. Primeiro, vamos dar um tapinho aqui em algum bicho, galera. Vamos ver o quão ele vai evoluir de básico pra ômega. Pra vocês verem o nível que evolui uma criatura, cara. Olha, eu vou bater aqui nesse bichinho. Vamos ver o que dano que tá... 16 mil. 16 mil. Aí. Mata aí. Mata aí. É assim. 16 mil de dano. Ridículo. Ridículo. É. Bem ridículo, né? Beleza. Então vamos aqui agora pôr ele pra beta. Beleza. Tá beta. Agora vamos deixar ele alfa. Prime. Ultimate. E por fim, ômega. Que boa. Fechou. Só de vida, galera. Olha o tanto que ele evoluiu, galera. Ele tá com 792 milhões de vida, cara. Caraca. Esse bicho tanca um absurdo, galera. Tem uma para, galera. Ah, qual é, Endro? Pô, o bicho ficou enferrujado, Endro. Ah, não. Tá podre, cara. Galera, ele me enganou, galera. Também nem do vídeo é mentiroso, hein? Nossa. Nossa, cara. O meu ia ficar mais forte, galera. Nossa, brincadeira. E beleza, galera. Ele tá forte desse nível. Eu ainda nem coloquei a Paragon Extra nele, galera. Pra ele dobrar novamente os statuses. Ele vai dobrar novamente os statuses. Eu esqueci ela na base. Vou pegar ela rapidinho. Grande Osvaldo corre muito rápido. Então, não é problema. Já estamos aqui. Vamos pegar aqui a uma única Paragon. E vamos fazer ele dobrar novamente os statuses dele, cara. Ou seja, ele vai bater aí mais ou menos 1 milhão e 600 mil de dano agora, galera. 1 milhão e 600 mil. É o que eu tô chutando. Olha, ele tá agora com 1,6 bilhões de vida. Cara, muita vida, cara. Muita vida. E agora vamos bater aqui nesse pequeno pack. Ih, morreu. Olha aí. Acertei. 1 milhão e 600 mil de dano, cara. Bizarro o quanto aumentou, galera. Ou seja, agora a gente tá preparado, galera. Pra enfrentar o boss dele. Pra deixar ele good like. Então, a gente vai preparar o token. E vamos dobrar novamente esse status dele. E ver qual nível de tanque que ele vai tankar. E o dano que ele vai causar agora, galera. Ele me abandonou lá do outro lado do mapa. Nossa, galera. Nossa. Olha aí, galera. Vamos aqui grindar. Vamos tentar. Na verdade, eu nunca tentei grindar. Omega Boss Soul. Vamos ver se isso aqui vai nos dar mais Soul Charge, galera. Que a gente tá precisando pra fazer esse... Unique God Token. Pra gente poder enfrentar o boss do Magmasauro, galera. Vamos lá. Vamos grindar aqui as Omega Soul. Hum... Não vai, cara. Ah! Ah, tem sim, cara. Aqui, ó. Fechou. Ah, boa. Deu certinho, cara. Deu certinho, galera. Bora lá. Então, a gente já consegue fazer aqui a nossa Unique God Token do Magmasauro, galera. Olha isso aqui. Ah, peraí. Tem alguma coisa acontecendo na minha base, mano. Ai! No! O cara me trolando aqui, galera. Não. Foi sem querer, velho. Toda vez. Sem querer. Sem querer, velho. Ainda tem a cara de pau de ser que é sem querer, velho. Beleza, galera. Já estamos aqui com o Tec Magmasauro God Token, galera. Mano. Agora, Alan, você vai ver um bicho insano, galera. Cara. Esse bicho... Tipo, você tá vendo esse Magmasauro aqui? Que é o que a gente vai evoluir? Ah, meu. Esse bicho, ele vai multiplicar quase três vezes o tamanho, velho. Mano. Ah, não, velho. Como? Aham. É. A gente vai multiplicar quase três vezes o tamanho e a gente vai enfrentar o boss dele, cara. Sabe aquele rec... Ah, mas não vai ser o seu, né? Ah, não. Não vai ser o meu. Louco. É. Loucura total, cara. E agora a gente já tem aqui as Paragons nele. Vamos lá. Já temos aqui todas as Paragons que a gente tá precisando. E... Token. Vamos dobrar novamente o status dele, galera. Olha só. Vocês podem ver aí que ele tá com 1,6 bilhões de vida. Beleza. Então, agora... Mais uma vez. Galera... Ah, eu já tinha feito. Putz, trollei, mano. Não, eu usei... Eu não tinha pra fazer vídeo. É, galera. Beleza. Eu usei duas Paragons dele, mas não tem problema. Agora ele tá com... 2 bilhões de vida. Ih, tá batendo aí... Nem viu quanto lagou, sério. Oh, tá lagadinho hoje. É, velho. Toda vez que anda pra salvar aí. Aham, eu tava bem no assunto, né? Voltou. Beleza. Olha só. Galera, ele tá batendo 2,4 bilhões. Galera, é muito... Bilhões não. Milhões, mano. Ô, louco. Tô com fome. Bora lá, galera. Bora teletransportar lá para a base do Endrel. E vamos utilizar novamente lá a... O totemzinho dele, galera. Pra gente poder... É... O local, na verdade. Que a gente... Pra sumonar isso vai ter que ser no ovo. Pra gente enfrentar o boss desse bicho. Bora lá, galera. Vamos se preparar. Não. Não sei... É isso. Nossa. Nossa, que isso. Vou teleportar no ar. Ah, não dá. No, que pena que eu não morro. Que isso? A roupinha do Midas não dá do Niqueado. Ah. Sabe aquela roupa que tem aquele machadinho dourado? Falei. Aham. Então. Caraca. Ah, entendi. Grande. Estraga prazer. O cara querendo dar uma trolladinha. Nossa. O cara não sabe nem brincar. Nossa, tem graça, velho. O cara é imune a tudo, velho. Beleza. Bora lá. Alan... Alan, pelo amor de Deus. Me protege como ele não lhe protegeu. Nossa. Deixou. Deixou o Alan com o... Com o... Com o assente da Zou Live, né? Eu vou mudar de bicho aqui. No. Beleza, galera. Vamos se preparar aqui pra enfrentar o boss, galera. Eles já estão ali. Mano, eu matei um... Vou tirar aqui, aí. Fala. Fala aí. Ele tá aqui, já. Vem aí. Corre. Bora lá com o nosso grande magmaçado, galera. Esse daqui vai ser o nosso tanque da base, galera. O objetivo dele, depois de tornar ele godlike, vai ser upar vida e ser um absurdo tanque, cara. Ele vai ser, basicamente, vai cumprir o papel que a anciente Dodô Wyvern e do Andrew cumprir. Porém, talvez melhor, hein? Hum, não. Não. Será que vai ser melhor, cara? O ousado, hein? Tá, eu nem sei qual bicho que é pra usar aqui. Mas pode escolher. Um tem 3 trilhões de vidas e o outro tem 1 bilhão. Olha, 100 bilhões. Ah, eu vou com mais um Milt aqui, ó. Vou levar esse aqui pra base, hein? Calma aí. Ah, mas amantes aqui é pra que mesmo? Amantes eu trouxe sem querer. Vou levar pra base dela. Ah. Eu pensei que... Não, você chamou de Nutt. Não. Eu preguei que serve essa porcaria. Não. Não, é porque, no caso, é o seguinte. Eu vou enfrentar o... Mano, o que é isso, cara? Ah. É alguém vindo. É um império. Grandes do Meios. É... Funciona da seguinte forma, Alan. É tipo, só eu, somente eu, somente o Magmasauro vai poder dar dano no boss dele. Ou seja, vocês não vão dar dano nenhum nele. De jeito nenhum. Tipo... Ah, sim. Não adianta usar qualquer habilidade, qualquer coisa. A única que vocês podem fazer é me buffar ou... É... Tancar. Uhum. Não dá pra... Tipo... É o desafio seu, né? É. Literalmente. Desafio do Magmasauro. Pra poder evoluir ele de Ômega para Goodlike. Uhum. Como eu fiz com o meu Shadow Mane. Eu já enfrentei o Boss Shadow Mane. E já deixei o meu Shadow Mane e Goodlike. Por isso que ele é tão forte como você viu. Aquele Tekken. Sim, sim. Então, vamos fazer o mesmo com esse bicho aqui. E deixar ele insano, cara. Vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos colocar já aqui, galera. E spawnar o bichão sem mais enrolação, cara. E já tá Ômega, então? Nossa Senhora. Isso mesmo. Ele já tá Ômega e tá forte. Então, ele vai, tipo, dobrar novamente esses status. Ou seja, ele tá com 2,4 bilhões de vida e ele vai ficar com 4,8 bilhões. Uhum. Então, bora lá. Ó. Vamos aqui. Ué. Eu não tô conseguindo acessar o bicho aqui, por quê? Hum... Beleza. Vou ter que recolher ele e colocar em outro local. Tá bugado. Você colocou dentro da pedra? Ah, tá. Tá. É, disfarça. Vamos deixar ele aqui. Tá, agora... Mano, eu coloquei e ele não foi. Vai, mano! Aí. Agora sim. Beleza. Todo mundo preparado aí. Todo mundo em seu devido lugar. Bora lá. Pelo menos. É mais um. É, vai ser o mais importante, pelo amor de Deus. Pelo menos. Bora lá, galera. Vamos lá e criar aqui o grande boss, cara. Vamos lá. É... Volta. É 15 segundinhos. Vamos aqui. E ele... Não! Tá me travando. Socorro! Aí. Lá vem, cara. 5... Vamos começar os buffs. 4... 3... 2... 1... Lá vai. É gigante. Bora lá. Vamos. Bate. Bate nele, galera. Olha isso, cara. Caraca, isso vai demorar demais, mano. Nossa, caralho. Isso aqui. Esse escudo até acabar a estamina. Mano. Galera, a gente tá batendo 1 milhão de dano nele, galera. 2 milhões agora. Ah... Beleza. 3 milhões. Tamo acertando. Vamos lá. Vamos continuar. Ai! Meu bichinho é muito desengonçado. Pera aí. Eu tenho que me organizar. Ah, eu tô indo pra ir de volta. Cara, esse bicho é muito... É... Beleza. Vamos batendo aqui, galera. Eu tenho que chegar ali mais perto pra poder pegar o buff, cara. Ele não tá deixando. Tá. Eu vou dar a volta aqui. Fechou. Agora vai. Bora lá. Bora lá, galera. Agora a gente vai amassar. Olha só. 1 milhão. Vamos dar muito dano nele aqui. Olha isso, cara. Mano. Absurdo, cara. Ah. Ah, vai sim. Olha isso. 3 milhões. Ah. Ele dando 3 milhões de dano, até que vai ser um pouco mais rápido. Ah. Eu vacilei um pouco, velho. Eu deveria ter ativado o smelting dele, velho. Pra eu poder tirar bola de fogo. Bora lá. Você é do bicho, Andrew? Ele vai desativar as pô? Ele vai. Aham. Na verdade, não. Não. Se sair, ele não desativa. Você pode andar pelo chão aí. Só que tem que pegar a semi na grande. Não tem que ativar o smelting dele. Uhum. Ah, cuidado. Boa. Oi. Estudinho. Aí, consegui. Boa. Volta. Caraca, velho. Nossa. Agora. Olha, galera. Agora que o Alan ativou isso, galera. Olha só. Vamos lá, ó. Agora a gente pode carregar aqui, ó. Ah. Vamos dar um dano nele agora. Absurdo, galera. Vamos carregar. E. Toma, mano. Boa. 4 milhões. É. Não valeu a pena. Não. Beleza, galera. Olha só. Tá quase. 10. Só falta mais duas mordidinhas. Mais uma. Mais uma, velho. Fechou. Beleza. Nossa, cara. Demorou um absurdo, galera. Mas o objetivo de tudo isso é essa Unique Tech Magma Sauri God Soul. Que a gente simplesmente vai pegar pra usar ela no nosso Magma Sauri. Não precisa de nada além dela. Só jogar ela no inventário e fazer ele consumir. E tá agora. Ele está godlike, cara. Olha. Já? Olha aí. 4,8 bilhões de vida. Olha aí. Absurdo. Aham. Agora ele vai causar muito mais dano. Vai também tancar mais. Ele vai ficar muito mais absurdo. Fora que ele tá bem mais rápido. Mas legalzinho agora. Olha. Ele... O Magma Sauri. Diferente da Dodô Wyvern. Ele tem uma coisa bem legal que ajuda muito na questão de tancar quando a gente for precisar. Por quê? A gente pode, galera. Ativar a habilidade que ele vai... Ele não vai deixar ninguém tomar dano. E olha só a diferença de raio. Olha isso aqui. Caraca. Absurdo. E também, galera. Quando a gente aperta espaço com o Magma Sauri. É... Vamos supor. A gente tá aqui perto dessa Carbonemes. Apertou espaço. Ele vai atrair as criaturas pra atacar ele. E nesse mesmo tempo a gente ativa a habilidade. Ou seja, a gente literalmente vai ser o foco. Sem nenhuma preocupação. Olha o dano que ela me causa. Morreu. Ou seja... Ela tomou um dano refletido. Simplesmente isso, cara. É muito... Muito absurdo. Dá uma dodôzinha atrás de mim aqui, ó. É basicamente isso sempre, cara. Ó. Ele não vai... Tipo... Vocês podem descer. Vocês podem descer do Dino. Até mesmo sem a habilidade. É... Eu vou tá chamando a atenção dos bichos. Pra mim. Assim. Porém... É... Pra você evitar tomar dano. É só quando eu ativo o X. Que no caso é a habilidade aqui. E o dano vai ser direcionado somente pro meu Magma Sauri. Então é isso aí, galera. Já temos o nosso tanque da base. Absurdo, por sinal. E... Valeu. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Porque... É... Acho que agora não tem muito o que evoluir nele. Na verdade eu tenho algumas Paragons. Porém... É... Eu vou guardar essas Paragons aqui pra poder deixar ele ansiente. E aí sim, deixando ele ansiente, galera. Ah... Aí o bicho vai ficar insano. Vai virar o tanque absurdo. Ah... Talvez até ele apareça aí pra tancar algumas coisas do Ender aí. Quem sabe. Nossa. É isso aí, galera. Vai ser o... O tanque supremo, galera. Então é isso aí. Valeu. Falou. Fui, mano. A round of water... 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 Obrigado.